Música Tanto a juventude da cidade, a juventude urbana, como a juventude do campo, esse diálogo é algo que parece muito normal, mas que não aconteceu historicamente no Brasil. A gente foi separado, já no embrião, já no nosso nascimento, exatamente para que o sistema que machuca, que tortura, para que ele tivesse maior efetividade nesses seus modos operantes. O debate hoje é que essa juventude passa a ser protagonista. A política pública, ela tenta, ela chega, muitas vezes até na boa intenção, mas quando não dialoga com a juventude, quando não dialoga para ouvir, as pessoas que fazem, que são protagonistas nessa comunidade, ela tem tudo para ser falha. Música O hip hop é uma convulsão urbana, então a juventude urbana, a gente chega e diz, olha, não aguenta mais, então os quatro elementos, o break, o grafite, o DJ, o MC, eles se reúnem como uma voz, um levante realmente. As periferias jamais serão as mesmas, as comunidades jamais serão as mesmas depois da chegada do hip hop nas suas trincheiras. Então a cultura transforma, porque a cultura, ela, mais que educação, ela trabalha com conhecimento, com o que você tem, com o que você pode contribuir. O tumulto, a discussão no debate, o pitbull que devora, era a atração principal do aqui e agora. Tem um trabalho do ano 2000, né, que foi, o título dele é a CPI da favela, exatamente mostrando a importância da voz do povo na construção de um cenário popular de verdade. Então o plebiscito, eu acho que ele é esse eco, ele ecoa com isso e reverbera a voz do povo. Então essa é a cena. Então eu sou a favor do plebiscito popular e quero estar participando disso, como protagonista, eu acredito que o hip hop também é a favor de tudo isso, né. Eu como uma célula desse movimento hip hop, como uma célula do movimento negro, nós que somos protagonistas no dia a dia da transformação social, nós queremos também contribuir e transformar, né, porque a política partidária da forma que está, ela não nos contempla. Vou novamente me apresentar, sou revolucionário, sonora, forma de pensar, eu sou um pá. Então o primeiro acampamento do Levante foram 1.500 pessoas, agora não tem 3.000. Vem mais gente, sabe por quê? Porque a luta revolucionária brasileira, a transformação nunca começou pela maioria. E o Levante tem essa proposta de mais, mais e mais, mas mais não só com a quantidade, mas com a qualidade do pensamento, a qualidade que possa transformar e agregar essa comunidade brasileira que ama tanto esse Brasil. É isso, GOG, Levante, juntos e juntas sempre. Irmão. Eu sou o júri, o réu, o julgamento, a absolvição, o fim do seu tormento, ladrão. Eu sou apenas um pedaço do universo, tô aqui cantando o verso pra você se amarrar. O povo todo só pensava no progresso e esquecer que o resto ainda está pra começar. O sol levantou, o Brasil acordou, ficha na vitrola, que é pra tocar na cachola. Sons que sons, vitrines resistíveis de um país marcado, o povo caiu. É isso aí, rapaziada.